O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 42 processos na sessão de quarta-feira, 9 de março. Os conselheiros e o Procurador-Geral de Contas se reuniram remotamente mantendo os cuidados com a Covid-19. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro com as participações dos conselheiros Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior, Flávio Luna e Maurício Azevedo e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim. O advogado Vicente Lopes da Rocha Júnior fez a única sustentação oral da tarde. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e acompanhados pelo Twitter. Na TV Assembleia você também fica sabendo do trabalho do Tribunal. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.